Minha vida toda desabando E você me torturando Desfocando o meu viver Eu me lamentando nessa mágoa Como um rio com deságua Na represa do quebrado O tempo carregando Nossa história, nossa vida, nossa glória Você até não vai descer Quem suportaria Tanta queixa Numa hora que se deixa Dejeitar pra não sofrer Não quero duvidar Da minha sim Você deve decidir o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se eu ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se eu ainda gosto de você O que é que é que é que é que é o que é 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 que